A manhã do dia 11 de agosto de 2017 foi histórico para esse Chateaubriand. Inaugurou aqui uma grande loja, a Riolar, que tem as suas estruturas em Campo Morão e Araruna, no centro-oeste do estado, e acreditou em esse Chateaubriand abrir aqui a sua quarta loja. Nós vamos conversar com o Celso Júnior, que é um dos filhos do proprietário e que cuide da parte administrativa e que participou dessa inauguração, inclusive o filho da Palavra fez um discurso bonito. Vamos falar com ele agora qual a emoção que ele está sentindo de inaugurar mais uma loja em Chateaubriand. É um momento muito especial para a gente. Quando eu vim conhecer melhor a cidade, eu confesso que eu gostei muito, me senti bem aqui. E a gente acredita na cidade, no futuro dela, e estamos muito felizes de estar aqui e pelo bom acolhimento que a gente recebeu de todos vocês. E que Deus continue nos abençoando. Se Deus quiser, a gente espera que nós sejamos algo de bom para a cidade de Chateaubriand. A gente só tem a agradecer pelo acolhimento de todos aqui e esperamos que nós sejamos uma benção para a cidade e a cidade para nós. Chateaubriand.com